A Anistia Internacional terminou ontem a divulgação do relatório sobre a violência no Rio de Janeiro e concluiu que mais de 8 mil pessoas foram mortas por policiais entre os anos de 2005 a 2014. Veja. O documento reúne dados inéditos dos impactos dos autos de resistências e mortes decorrentes de ação policial. Só nos últimos cinco anos, os assassinatos cometidos por PMs correspondem a 16% dos crimes na cidade. Em 10 anos, a Anistia Internacional acredita que 8 mil pessoas tenham sido mortas por policiais. Em fevereiro, os amigos Shawan e Alain estavam conversando na rua quando foram baleados na favela da Palmeirinha. Alain, de 16 anos, morreu poucos minutos depois de atingido. Os policiais tentaram se defender. Disseram que os jovens eram bandidos e estavam armados. Mas as imagens gravadas pelo celular de Alain desmentiram a versão. Tão alarmantes quanto o número de pessoas mortas por policiais, está também o baixo índice de casos deste tipo que vão para a justiça. Segundo a Anistia, a impunidade prevalece porque a cena do crime é alterada ou testemunhas são coagidas pelos próprios PMs. O relatório também mostra que a polícia militar incorpora o uso excessivo da força e ainda usa os atos de resistência para encobrir os crimes. O caso de Douglas Rafael ainda rende comentários. Em abril do ano passado, DG foi apontado como bandido pelos agentes depois de ser morto durante um tiroteio entre policiais e traficantes. Para a mãe do dançarino, o relatório da Anistia Internacional ajuda a mostrar ao mundo uma triste realidade. Nos ajuda bastante. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, criticou o relatório da Anistia Internacional. Para ele, os dados são injustos e temerários, já que acontecem em um momento de redução dos índices de criminalidade. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o Estado registrou o menor índice de homicídios no mês de junho dos últimos 24 anos. Além dos apontamentos, o relatório da Anistia Internacional ainda traz uma lista de 20 recomendações aos governos do Estado e Federal e ao Ministério Público. O Ministério Público cria uma força-tarefa para investigar todo esse passivo de casos de homicídios decorrentes de intervenção policial que permanecem em aberto, cujas investigações não foram concluídas e, portanto, permanecem impunes.